A Globo, bola o que rola, de segunda a sábado, quem é você? A Globo, bola o que rola, de segunda a sábado, quem é você? Maria da Graça, minha filha. É isso mesmo que você quer? Tá bem. Se é isso, eu vou estar sempre com você. Não esqueça disso. Seja boa pra tia Zuleika. Respeita ela. Nós temos uma dívida de gratidão com ela. Ela vai ser a tua nova família. Olha lá onde tem. Isso aqui é o dinheiro pra você pagar teu curso de canto. Pô, mãe. Você me tirou o dinheiro da poupança? Ah, mãe. Não esqueça de deixar o meu pão. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aqui.